Olá pessoal, uma das coisas mais gostosas dessa época do ano são os quitutes juninos e muitos deles podem ser feitos na múltipla, tudo no micro-ondas. Não precisarão nem ir na quermesse para comer delícias como pamonha, milho cruzido, vinho quente e quentão e o famoso bolo de fubá que te ensinaremos hoje. Vamos aos ingredientes? 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de fubá, 1 xícara de óleo, 3 ovos, meia xícara de leite, 1 colher de chá de fermento em pó. Em uma criativa de 3 litros, coloque a farinha, o fubá, o açúcar, o fermento e misture. Acrescente o óleo, os ovos, o leite e misture bem até virar um creme homogêneo. Transfira a mistura para a múltipla, sem o escorredor. E leve ao micro-ondas, por 10 a 12 minutos, a potência 80. Retire, desenforme e sirva quente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti